Quando o Paixandu entrava em campo, eu senti aquela alegria, né? Sempre fui e serei apaixonado pelo Paixandu. Parece que eu estou vendo algumas vitórias do Paixandu. Ficava alegre. Espaiva o Espírito de a Escola de um FinStra. Meu Deus do eram observados como o Espírito deиной João Ambos. Música Maria da Terra.